Música São inúmeros os benefícios que o esporte pode proporcionar na vida de qualquer pessoa. Mas para quem tem algum tipo de deficiência, esses benefícios vão além. Independente do resultado de uma competição, cada minuto no esporte gera um sentimento de vitória. A partir de hoje, você acompanha uma série de reportagens sobre esporte adaptado. Como a prática esportiva pode mudar a vida de deficientes, a preparação de profissionais para o trabalho com modalidades adaptadas e a falta de incentivo no Rio Grande do Sul. A série foi produzida através da Rede Prosa, formada por TVs comunitárias gaúchas. A reportagem que você assiste agora é da UPF TV. Rede Prosa Sou cadeirante desde que nasci, na verdade, eu nasci com problema na coluna, né? E daí, desde então, eu já venho usando a cadeira de rodas faz 26 anos. Eu levei um tiro, com 16 anos, e desde então, estou nessa situação. A situação, ainda nova para a Cândida, parece ficar mais fácil, com a ajuda do amigo, que já sabe bem lidar com a vida de cadeirante. Depois de um período de aceitação, agora a Cândida se prepara para um novo desafio. A bola até nem parece que era estranha, e o medo de se movimentar com a cadeira adaptada para o basquete ficou para trás. O que você está achando desse primeiro dia aqui, jogando com o pessoal da ACB? Nossa, maravilhoso. Muito bom, cheguei agora, não sabia nada. A equipe muito boa, todo mundo me ajudando, me recebeu maravilhosamente bem. Há um processo, sim, de autoaceitação, até perda da autoestima, né? Que o profissional de educação física vai trabalhar toda essa questão de resíduos musculares, porque você sempre acha um músculo que dá para fazer alguma coisa, né? Cândida recebeu carinho de todo o grupo, mas de Ismael, mais conhecido por Tininho, foi especial. Ele é como um capitão para a equipe, cuidadoso com todos, um incentivador. Assim como o esporte mudou a vida dele, Tininho quer que isso aconteça com outras pessoas. A gente se cobra um do outro, sempre existe uma cobrança para melhorar, né? Para evoluir. E esse é o objetivo do esporte em si, incluir, mas também evoluir. Foi através do esporte que Tininho viajou para várias cidades brasileiras, conheceu ídolos e encontrou motivação para cursar a faculdade de educação física. Ele já está no quinto semestre. Daí abriu porta para a faculdade, para eventos, para competir em nível nacional, estadual, né? Que é o que a gente almeja hoje em dia, né? Começou a surgir o glaucoma com 18 anos. Ele foi surgindo aos poucos, assim, né? É discreto e tudo o que eu fazia, eu faço até hoje para parar ele, ele contorna e ele avança, né? Sidney tem 39 anos e aos 31 perdeu 100% da visão do olho direito e hoje tem apenas 6% de visão do olho esquerdo. Enquanto eu pude enxergar, eu trabalhava, né? Eu era pedreiro, serviços gerais, esse tipo de coisa. Eu fui motorista, tudo. Depois que chegou um ponto que eu não pude mais trabalhar, eu fiquei em casa por um ano e tanto, meio recluso, meio escondido. Foi então que Sidney descobriu o esporte. Hoje ele faz natação, judô, golbol e bike. Tudo na UPF. A Universidade de Passo Fundo oferece aos grupos de deficientes diferentes espaços para a prática esportiva. Se você não preparar o profissional da educação física para atuar com a inclusão, através do esporte, através da educação física, através das atividades, a gente não consegue avançar. Mas para avançar, é preciso também um incentivo maior por parte de toda a sociedade. No Rio Grande do Sul é muito pouco divulgado, muito pouco, se tem apoio, é muito pouco. Parece que o gaúcho ainda não descobriu, parece que essa coisa, se a gente for comparar nós com Santa Catarina, por exemplo, é um absurdo. Eu passei a entender, a aceitar melhor e não dar tanta ênfase à deficiência. Simplesmente é só mais uma deficiência, como tantas existem em tantos, é mais uma deficiência que está aí e que hoje está muito bem superada. Pode te proporcionar muitas coisas que eu não sei nem te dizer. O esporte me levou a ser o que eu sou hoje. Porque até então eu não fazia nada, eu só vivia de tratamento em hospital e vivia em casa. O curso de comunicação social da Unisc convida todos os acadêmicos para a aula inaugural do segundo semestre de 2014. A palestra vai ter a participação especial de Ian SBF, diretor e cofundador da produtora de vídeos Porta dos Fundos. O evento ocorre no dia 13 de agosto, no bloco 18, a partir das 7 horas da noite. E a seguir, uma entrevista com uma gastroenterologista sobre as hepatites virais. Nós já voltamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho